Foi preciso oito anos de governo Lula para fazer as grandes mudanças que transformaram o Brasil num país mais justo. Porque não se resolvem problemas de décadas da noite para o dia. Com o Rio Grande é a mesma coisa. Se você nos der a oportunidade em um segundo mandato, nós vamos concluir as mudanças que começamos. A hora é do Rio Grande seguir em frente. E para isso, eu peço o voto de vocês. E para isso, eu peço o voto.